Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês Fala aí meus queridos, como vocês estão? Tranquilidade, tranquilo no esquilo? Aqui é o Rádio e estamos aqui para mais um vídeo Hoje um vídeo talvez mais sensitivo? Não sei A gente vai falar aqui de jogos ali que perderam para os seus concorrentes Que meio que perderam bastante da sua player base para os seus concorrentes Então eu quero deixar claro aqui primeiro, antes de começar o vídeo, os métodos que eu usei para poder fazer meio que embasar esse vídeo E explicar que não quer dizer porque um jogo ganha no número de jogadores em relação ao outro jogo Que significa que eles são melhores, beleza? Isso vai muito do gosto e do estilo de jogador que você é, mano Então um jogo que pode estar aqui, você pode achar o que tem menos jogadores melhor É seu gosto, sabe? E eu usei aqui mais ou menos os métodos que eu tinha disponível Eu usei o Google Trends que você pesquisa ali mais ou menos Quais desses jogos são mais pesquisados no Google E também usei quando disponível informações de jogadores e player base ativa Porque nem todos os jogos ali dão o número exato de jogadores Na verdade a maioria dos jogos que você consegue aí são os jogos da Steam Então eu vou falar aqui dos jogos que perderam para os seus concorrentes Pelo menos no número de jogadores, beleza? Então antes de começar o vídeo não se esqueça, deixe seu like, se inscreve aqui no canal E me sigam lá no Instagram que vai ter alguns sorteios de final de ano Então o link tá aí na descrição também Então vambora para esse vídeo e é nóis Então vambora para a quadrúplice aqui Nem sei se essa palavra é certa Dois jogos de Battle Royale que estão mais em alta de tudo, mano, não é possível Pois é, tem aqui Free Fire, Fortnite, Player No Battleground e Apex Que eu acho que são os mais famosos desse estilo No início do ano a gente achava que o Apex ia dominar, né, velho? Tanto que se você for ver ali em fevereiro, que foi a época que o Apex ficou em alta, mano Ele quase superou o Fortnite Na verdade teve tempos ali que ele ficou bem em alta mesmo E a galera achava que o Apex ia dominar, mas não, cara Depois do tempo o Apex começou a cair e o Fortnite sempre se manteve o liderzão, velho, sério Engraçado é que, tipo, o Player No Battleground ainda tem uma fanbase muito grande Visto que é um jogo pago e tá sempre ali quase em segundo lugar E seguido pelo Free Fire, agora, né, e o Apex que caiu e tá embaixo acima de todos, velho Sinistro isso aqui Fato curioso é que se você mudar pra região do Brasil, cara É muito engraçado como isso muda, cara Simplesmente o Free Fire é dominante Não sei se isso é porque no Brasil é muito mais difícil ter um computador ou um console E todo mundo tem celular Eu acho que essa é a explicação mais plausível, né A gente é um país que não tem tanto poder aquisitivo assim E aí o Free Fire domina, pelo menos no Brasil E, tipo, de lavada mesmo Pelo menos ali nos trends, né Que a galera mais busca Mas no mundo todo ainda, Fortnite é o liderzão de tudo Então é o que mais tem público ali Que ganha das concorrentes muito em relação a isso Diablo 3 e Path of Exile Path of Exile é, a grosso modo falando É uma versão de Diablo 3, porém gratuita Como a Blizzard não revela esses números A gente não tem acesso a número de nenhum jogo, basicamente, da Blizzard A gente fica limitado a ver também pelos trends Quanto tem mais busca sobre esses jogos Quanto esses jogos são mais falados Mas na real, o Path of Exile Ele é um jogo bem jogado até Porque pelo Steam você consegue ver O número de jogadores ali mais recente, pelo menos A gente tem mais ou menos 15 a 20 e poucos mil jogadores diários O que é um número excelente Porém, pelo menos na questão ali de busca nesse ano De pesquisa, o Diablo 3 ainda ganha É, um é pago, o outro é gratuito Mas o Diablo 3 carrega Diablo no nome Que é referência nesse estilo de jogos O Path of Exile é nada mais que uma inspiração a Diablo E, querendo ou não ainda O Diablo, ele fica bem mais em alta aí Ao redor do mundo em relação ao Path of Exile Então, possivelmente, o Diablo 3 ainda tem um público maior Mesmo sendo pago Muito maior em relação ao POE Pois é, e ambos aí estão nos consoles também, né? Então, vale mencionar que isso aqui já contabiliza tudo dos consoles Mas, ambos são excelentes jogos, eu acho Pokémon vs Digimon É, pois é, eu acho que eu nem preciso mostrar dados Que é óbvio que Pokémon ganhou totalmente a concorrência sobre Digimon, cara Queira você goste mais de Pokémon, Digimon ou não, véi É, o fato é que pra mim, os animes de Digimon são melhores que os de Pokémon Mas os jogos, consequentemente, pra mim, Pokémon sempre deu uma lavada nos jogos de Digimon Embora tenha os jogos excelentes de Digimon Mas, se você for ver pelo número de jogadores e de vendas, cara Não tem pra onde fugir Tipo, o Digimon mais lançado, mais recente lançado, que foi o Next Order Ele vendeu ali, por 2016, mais ou menos 70 mil cópias No PSP, depois ele lançou pra PS4 e a gente não tem esses números ainda Mas, cara, mesmo tendo números altíssimos, ele não vai superar o Pokémon Sword and Shield Que foi lançado aí recentemente E que já vendeu mais de 6 milhões de cópias pelo mundo inteiro, cara E é isso aí porque não completou um ano ainda Então, né, com certeza, Digimon aí vence Pokémon de lavada no número de jogadores E tem jogos ali muito bons Embora a franquia precise de uma renovada Mas os jogos, em geral, são muito bons E sempre, né, sempre Pokémon foi mais famoso que Digimon Mas eu coloquei aqui pra mostrar o óbvio mesmo Porque eu quis mostrar o óbvio Aqui a concorrência é mais acirrada E entre os players também A gente tem League of Legends de um lado E Dota 2 de um outro E esses jogos sempre foram, tipo, bem rivais mesmo Mas é meio óbvio que LoL sempre teve muito mais jogadores que Dota Eles se tornaram mais popular que o Dota E não tem pra onde fugir Mas de acordo com o site em 2018 O número de jogadores durante o mês de fevereiro Em Dota e LoL foi mais ou menos assim Não tão grande Mas ainda tem uma diferença boa Enquanto o LoL atingia 10 milhões de jogadores 10.6 milhões Dota aí tinha 6.5 milhões de jogadores ativos Ambos os jogos são muito bem jogados Mas o LoL ganha na concorrência Em relação ao número de jogadores Se você for ver pelos trends também O LoL é muito mais pesquisado que Dota E não tem pra onde correr Então é meio óbvio que Por mais que tenha muitos jogadores de Dota O LoL ainda ganha aí No seu número de jogadores ativos Bem ali É quase o dobro, cara Se você for ver É um número bem alto Eu arrisco dizer Porque o LoL é um pouco mais amigável Para novos jogadores Porque o Dota Ele é bem mais complicado Eu ouço isso desde sempre, cara Todo mundo falava Dota é mais complexo que LoL LoL é mais simples E talvez seja por isso também Um dos grandes motivos aí Que o League of Legends Ele se tornou mais popular Do que o Dota 2 Monster Hunter World e Downlands Cara Estão bem até empatados um com o outro Downlands lançou como se fosse Meio que semelhante a Monster Hunter Com as suas claras diferenças aí E só que, né Um jogo gratuito Então, isso aí já chama a atenção De um público maior Quando foi o lançamento Do Dota 1 ali Que foi mais ou menos Em maio e junho Ele superou o Monster Hunter Muito de lavada Mas depois, né Sempre assim O lançamento sempre estoura Depois ele teve Uma queda bem brusca E hoje se encontra Abaixo do Monster Hunter Vale lembrar Que o Monster Hunter Ele ganha ainda Mesmo se você procurar Só Monster Hunter Monster Hunter World Ele ganha nos dois casos E olha que ele é um jogo Que lançou ano passado, né E o Dota 1 lançou esse ano Então dá pra ver Que o Monster Hunter Ainda mesmo lançando ano passado Tem uma player base maior Que o Dota 1 sendo pago Então é um jogo Que merece um mérito E que com certeza Tá dando uma sova Na concorrência Por mais que eles Estejam meio que próximos Ultimamente E foi dito Que o Dota 1 chegou A 6 milhões de jogadores Na época que ele lançou Oficialmente, né Se você for ver na Steam Nessa época Nesse mesmo mês O Monster Hunter Teve mais ou menos 1 milhão e 800 jogadores ativos Então ele passou ali Bastante o Monster Hunter Nesse lançamento Mas vale dizer Que nessa época Muitos jogadores De Monster Hunter Curiosamente Foram jogar o Dota 1 Pra ver Então isso pode ter sido A causa do grande Número de jogadores Muitos ali Inclusive tem uma matéria Que fala que o Monster Hunter Ajudou o Dota 1 A ganhar jogadores Porque muita gente Jogava Monster Hunter Foi curioso Conhecer o Dota 1 E aí teve aquele estouro Mas depois a galera Voltou pro Monster Hunter E o meu palpite É que o Monster Hunter Ele é muito mais polido, né Ele é muito mais realista Ele tem muito mais variedade De coisas O Dota ainda tá rastejando Ele tá aprendendo A fazer esse tipo de jogos, né O Monster Hunter Tem uma Tipo, desde o Playstation 2 Tem jogo lançando E eles tem uma experiência Absurda com esse tipo de jogo Então acredito que seja por isso, né Tecnicamente o Monster Hunter Pra mim E pra grande maioria aqui Com certeza É um jogo bem melhor No nível ali de gameplay Paladins e Overwatch Também Dois grandes concorrentes Um do outro Desde a época que lançou Não tem pra onde fugir, velho Mas, né Overwatch Por mais que ele seja pago Ele também No interesse popular Da galera Ele se torna O jogo mais jogado Mais procurado Pelo menos Mais buscado Com mais interesses A Blizzard Como falei Não revela seus números É complicado Teve gente que falou Que no passado Overwatch atingiu 40 milhões de jogadores Que é um número muito alto Eu acho que não Mas que Ainda assim Ele tem mais jogadores Que Paladins É um jogo mais falado Ele é um jogo mais jogado Talvez o motivo Eu não sei Porque eu acho que o Paladins Ele consegue concorrer A altura com o Overwatch Embora o Overwatch Seja um pouco mais polido Ali Mais caprichado Em algumas coisas O Paladins tem Os seus contrapontos Ao Overwatch Como lançar mais heróis Por exemplo Mas em compensação Ele tem mais alguns problemas técnicos De bugs Polimento e etc Então Mas ainda assim O Overwatch acabou Se tornando mega popular Não tem pra onde fugir Por mais que o Overwatch Seja um jogo Que esteja em queda Em relação ao que ele foi Ele ainda assim É muito mais jogado Que o Paladins E bem Esse aqui é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueça de deixar seu like Se inscreve aí no canal Pra acompanhar mais conteúdo aqui É nóis Grande abraço Grande beijo no popô E fui